Salve pessoal, hoje nós estamos aqui, eu, Matheus, e aí galera, tudo bom? Nós vamos mostrar a convite da Móbil, o novo joguinho deles para Android, o futebol de mesa para dois jogadores. E o grande barato desse joguinho é que não tem aquele monte de configurações chatas, é simplesmente ligar o aplicativo, escolher seu time, escolher sua formação e começar a jogar. E hoje nós vamos fazer aqui um embate histórico, uma pena que a Alemanha saiu da Copa, né? Tchau Alemanha, que dó. Então a gente vai fazer aqui essa revanche Brasil e Alemanha, e é óbvio que o Brasil vai golear. Bora lá? Bora. Então bora lá. Quem escolhe a seleção, tudo mais, a formação e o tempo, a duração do jogo. Então bora lá, vamos começar o jogo. Bora lá, bora lá. Tem que ser o jogo mais rápido, né? Mais agitado, que é... Opa, caramba. Meu Deus do céu. Bora. Fica ajuda demais. GOOOOOOOL! Chupa! Não foi bom? Foi bom. Chupa Alemanha! Você tá treinando, né? A gente perguntava que tá treinando aqui, né? Cara, era pra eu ganhar. Não, a combinada não era isso. Puxa, rapaz. A habilidade, a habilidade que eu falei. Vai, cara. O que você tá fazendo ainda aí? Cara, corre lá e instala o joguinho. Olha, se você tiver no meu canal, é só ir lá na descrição do vídeo aqui embaixo, que eu vou deixar o link do futebol de mesa pra dois da Móbil. E se você tiver na página da Móbil, na Play Store, é só clicar em cima no link que está lá. Bora lá se divertir? Nós aqui, a gente tá se divertindo. Vamos. Bora lá. Eu? Bora. Bora lá. Bora. Uuuuuh. 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 Uuuuh. Obrigado.